Recorde na produção de óleo e gás da Petrobras. A produção operada pela Petrobras na camada pré-sal se manteve acima de 1 milhão de barris de óleo, equivalente por dia, no mês de setembro. O recorde histórico foi atingido no dia 15, quando foram produzidos 1 milhão e 200 mil barris. Nesse mesmo dia, foi estipulado também um novo recorde diário de produção de petróleo no pré-sal, com 901 mil barris por dia.